Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje temos música ao vivo com o grupo Alabeoni, que participa da primeira mostra sonora Brasil do Sesc. Tudo bem, Richard? Tudo bem, beleza. Que legal receber vocês aqui e daqui a pouco a gente conversa e mostra aí o som de vocês, esse batuque de tambores. Isso aí. Também hoje falamos de teatro, com especial da montagem do musical Corcunda de Notre Dame. Começamos com artes visuais. Em cartaz até terça-feira, a exposição O Porto e a Península reúne obras de artistas brasileiros e portugueses aqui na capital. A mostra O Porto e a Península propõe uma aproximação entre Porto Alegre e Lisboa pelo caminho da arte. Uma seleção de jovens artistas visuais, compostas por seis portugueses e uma brasileira, tem exposto seus trabalhos de fotografia, pintura e desenho. O trabalho começou justamente em selecionar essas obras e o que deveria ter mais ligação e ser mais representativo de Portugal, de uma seleção muito contemporânea. São artistas muito novos, então são artistas emergentes, são artistas não totalmente lançados no mercado de arte. E que era muito interessante e eu pensei que eles poderiam representar essa nova leva de artistas portugueses vindo pela primeira vez para o Brasil. Essas obras são uma primeira seleção que vem de Portugal, são sete artistas, seis portugueses e um brasileiro. É a primeira vez que esses artistas vêm ao Brasil e a Porto Alegre e a escolha foi justamente a cidade de Porto Alegre para fazer uma ligação entre a Península e o Porto. A Península Ibérica, que são esses artistas que vêm, e a cidade de Porto Alegre que já carrega no nome esse embrião de que representa toda a exposição. Uma plataforma curatorial online, a incubadora de artistas, pretende aproximar os produtores de arte e diminuir as distâncias culturais. Há uma tentativa de desmistificar várias coisas. De Portugal, o Brasil não conhece tão bem Portugal e carrega muitos clichês de se imaginar que Portugal não é um país totalmente modernizado. E o Brasil também carrega vários clichês que acabamos pensando que quando nós chegamos lá, chegamos num primo, não é? Porque Portugal é praticamente um primo distante que nós não conhecemos tão bem. E vemos que existe uma semelhança muito grande, muito grande entre Portugal e Brasil. E essa conexão, que se chama Conexão Lisboa, que é aproximar-se dos seus portugueses e brasileiros, justamente quer fazer essa quebra de paradigmas que carregamos durante mais de 500 anos já. Tinha a ver com a Península Ibérica, a Península em Porto Alegre, o nome da galeria, a gente estar numa península. E a conexão com a arquitetura, com a cidade, né? E aí juntou tudo, juntou todas as forças e a gente conseguiu realizar esse projeto. Se deseja, é a nossa primeira exposição internacional, né? Abre caminho para uma nova seleção de artistas também daqui, que possam se inserir na incubadora de artistas, que é essa plataforma curatorial, que surgiu em 2012 e que já tem mais ou menos 30 artistas no seu acervo de toda a parte do mundo. Nós temos pouquíssimos artistas brasileiros, o que é muito engraçado, porque pensamos justamente que poderia ser o contrário. Então ela abre as portas, não é? Porque às vezes os artistas, o mercado fica muito centralizado entre Rio e São Paulo. Então trazer mais para o Sul é justamente mostrar que existe muita coisa boa aqui, que tem que se levar para lá. Está encartada em Porto Alegre uma adaptação de O Corcunda de Notre Dame, do Teatro Novo DC. A Companhia Teatro Novo traz aos palcos o texto clássico do francês Vitor Hugo, que já em 1831 tratava de temas como liberdade, educação, luta por reconhecimento social, xenofobia e distinção de classes. O Corcunda de Notre Dame, do grupo, é um musical com coreografias inéditas e canções originais. No centro do enredo, o cineiro Quasímodo, a cigana Esmeralda e o religioso Frollo. O primeiro grande musical da Companhia Teatro Novo, nós investimos muito nos nossos sonhos e desejos. E agora vamos brindar ao público, com certeza, com uma visão dinâmica, muito sensível e bem apresentada dessa história, que é um clássico que nos acompanha a vida inteira. Isso depende de mim, então? O projeto foi pensado em conjunto e com algumas canções em francês. O meu personagem é o Quasímodo, o personagem título, o Corcunda de Notre Dame, e foi bastante difícil compor ele devido a vários desafios que foram impostos a essa montagem. Uma deles é que a gente tem que cantar um trecho da música em francês, e eu não sabia nada de francês, a gente teve auxílio de algumas pessoas. O fato da deformidade dele corporal também foi bem difícil. A montagem gaúcha faz parte das comemorações dos 46 anos do grupo. Nós trabalhamos, assim, como referência muito forte no teatro infantil, e o adulto pretendemos marcar positivamente com essa montagem, que ela conta com 15 atores, todos cantam, todos dançam, todos interpretam. Foram muito preparados, nós tivemos, assim, técnica vocal, corporal, coreografia. Eu sou uma bruxa e você sabe muito bem. O que eu sei é que desde a primeira vez que eu te vi, eu perdi a minha paz. Seguindo as orientações do Ronald Hardy, do que seria um musical introduzido numa área com mendigos, numa história de tantos anos atrás, de um submundo, e mantendo, né, a interação e utilizando as características dos atores e as capacidades deles, né. E recebemos agora o grupo Alabeoni, que se apresenta hoje no Teatro do Sesc Centro, e o show faz parte da Mostra Sonora Brasil do Sesc. Olá, sejam bem-vindos. Richard, vamos começar apresentando o pessoal, então, quem é que está contigo aqui. Mimo Ferreira, representante do Candombi, Afro Uruguai Gaúcho, Pingo Borel, Batuque de Nação Oiá e Jexá, Caco Xavier, As Congadas do Estado do Rio Grande do Sul, Maçambique, Kikumbi, e eu, Richard Serraria, Tambor de Supapo. E como é que nasceu esse encontro? O encontro surgiu a partir dessa demanda do Projeto Sonora Brasil. O Sesc, Departamento Nacional, tinha como tema do Sonora Brasil, que é um projeto de circulação nacional, bianual, ele ocorre ao longo de dois anos, eles tinham essa demanda em 2012, a série Tambores e Batuques. E aí havia chegado até o Rio de Janeiro o documentário O Grande Tambor, que versa sobre a história do Tambor de Supapo. A partir dessa demanda, então, o Sesc Rio Grande do Sul ficou incumbido de montar um grupo de percussão afro-gaúcha em torno do Tambor de Supapo. Aí me chamaram para isso. E eu chamei aí os meninos, que cada um tem uma trajetória longa dentro dessas manifestações afro-descendentes do nosso Estado. E assim surgiu o Alabeoni. Nos últimos anos fizemos todos os estados do Brasil. E qual é que é o sotaque do Tambor Gaúcho? O sotaque do Tambor Gaúcho, ele é bem diversificado. A gente tem diferentes comunidades quilombolas onde esses sotaques ainda estão vivos. Então a gente tem o candombe, essa coisa inicialmente religiosa, mas atualmente já mais festiva, mais da rua. A gente tem o batuque do terreiro, a religiosidade muito forte. A gente tem as congadas com o ritual afro-católico. E tudo isso com o grande mestre de cerimônias, o Tambor de Supapo. Richard, a programação desse evento aqui em Porto Alegre, quem é que participa, que grupos estão convidados? A gente tem ainda o Raízes do Samba de Tocos, lá do Recôncavo Baiano. Temos ainda o Samba de Cacete da Vacaria, do Amapá, do Pará. E temos do Amapá o Raízes do Bolão. Então são três grupos, esses grupos são grupos de vivência, aquela coisa que passa de geração para geração, a ancestralidade. E nós temos também essa ancestralidade, mas a partir da pesquisa, a vivência da cultura africana no Estado do Rio Grande do Sul. Legal, obrigado pela participação de vocês aqui em Listação Cultura. Lembrando então que o show acontece hoje, a partir das oito da noite, e amanhã tem oficina, às duas da tarde, lá no Teatro Sesc Centro, na Avenida Alberto Bins, e toda a programação da primeira amostra sonora Brasil, você encontra então no site do Sesc. Muito obrigado. E para a gente encerrar então... Vamos fazer a Labeunin, o número que dá nome ao grupo Nobre Tambureiro na Língua Iorubá, com os cânticos na língua Iorubá, no modo ancestral, como se faz aí há mais de 300 anos no Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado. A Labeunin, Labeunin, o número que dá nome ao grupo Alabe, boni adjadão Alabe Alabe, boni adjadão Alabe